Fala aí galera, sou o Vânia Carioca, sou o Rita, goleiro do Corinthians, estamos aqui para fazer um bate-papo com os ídolos, a gente vai agradecer também a Liga Nacional por esse espaço aí, para o pessoal interagir com nós e tirar algumas dúvidas e fazer algumas perguntas também. Vamos embora, começa aí, só mandar as perguntas e nós estamos aqui para responder. Bom, Andão, você primeiro, com que idade você começou a jogar futsal precisamente? Cara, futsal mesmo eu comecei com 6 para 7 anos de idade, lá no Rio de Janeiro, eu estava jogando pelada de rua e um amigo, hoje virou amigo, um rapaz que passou e viu eu jogando na rua e me chamou para jogar no Social Vamos Clube, isso eu tinha 7 anos de idade, faz bastante tempo, né? Comecei então no Social Vamos Clube com 7 anos, no Rio de Janeiro. Rita? Eu também, 6, 7 anos, quando meus irmãos, eles são mais velhos que eu, eles já jogavam na escolinha, num tipo de projeto em Mauá e eles viram que eu tinha um pouquinho de jeito com bola e me levaram para a escolinha para jogar também. No início eu queria jogar na linha, né? Mas meu irmão, como ele era goleiro, ele viu que eu tinha um pouco de jeito para pegar no gol. Não, vai lá no gol lá. Você não era goleiro de futsal? Não, não era goleiro de futsal. Mas também jogava a campo, o Luiz. E se ele tem que jogar a campo, pegar no gol de campo? Não, não. Nunca passou pela cabeça e também pela altura, né? Eu fiquei ruim em 77 e até naquela época já, eu já tinha um pouco de preconceito, né? O goleiro tem que ser grande e realmente tem que ser, né? Porque a gente sofre muito por ser pequeno no campo, então não tem como. Joguei 6 meses no campo, um campeonato só e eu joguei assim, né? Fiquei no banco e não dei seguimento. Fiquei no salão mesmo. Mas ele pode jogar fácil de pivô, de arco, de beck. Ele joga muito, ele parece um jogador de linha, né? Isso é o primeiro jogo nacional do último jogo, né? O São parece um jogador de linha, cara. Muita facilidade pra jogar. É igual eu comentei com o pessoal que veio fazer a entrevista, né, Valdão? Que isso me ajuda muito, né? De eu querer jogar na linha desde pequeno. E hoje facilita essa qualidade que eu tenho. E eu vou continuando... É... 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 Continuando... Jogando pra tentar jogar na linha. Fazendo os trabalhos com o Purifique. Isso me ajuda muito no futebol de saúde. E, Valdão, quando é que... Quando é que você descobriu que ia ser pivô mesmo? Que ia seguir carreira? Ah, então. Eu comecei como ala. Na verdade, né? Infanto, infantil. Infanto, eu tava lá no Vasco nessa época. Eu nem jogava direito. Eu tava no terceiro time. Mas aí, no último jogo daquele ano, Alguns jogadores estavam machucados. E até... Eu era um fã que ia ter a final do juvenil. E alguns jogadores machucados. E eu fui chamado pra ir pra esse jogo. E a gente tava perdendo. E o cara falou, Mas, irmão, vai lá de pivô. E eu lembro que eu entrei bem. O jogo melhorou um pouquinho. Nós não ganhamos, mas melhoramos o jogo. E de lá pra cá, eu... Eu quero ir no pivô. Não me arrependo não. Foi bom. O Vander é um rito, né? O Vander é um dos melhores pivôs que a gente tem Na nossa posição. É uma referência. Não tem nem como ele jogar outra posição. Ele faz... É... Muito bem feita essa coisa. Engano bem. Não. Os caras falam isso sem sacanagem. Sabe disso, pô. Graças a Deus. Os caras falam isso porque o nosso povo brasileiro São... Nós somos muito... A gente esquece muito das coisas. A gente acompanha muito o que é hoje. O que passa hoje. O que é o... É porque muita gente não viu jogar. Ou não lembra. A gente esquece muito. O índio. O Choco. O Leniz. O Jorginho. Enfim. São grandes nomes. Ortiz. E eu, graças a Deus, eu continuo jogando. Então, o povo brasileiro, a nossa memória, ela é muito recente. É uma memória recente. A gente lembra de seis meses de um ano pra cá. Mas, cara, quem viu o Jorginho, o Choco, o Leniz, o Fininho, o Indião? O meu primeiro doido está esquecendo alguém. São grandes nomes. São mitos do futsal. E eu, por estar aí ainda, Natir e o Romano um pouquinho, eles estão me vendo mais agora. As crianças estão me vendo mais. As pessoas que passaram a comprar um futsal. Então, a memória deles é uma memória recente. O povo brasileiro é assim. Eu estou entre os 30 aí. Porque esses caras foram fenômenos. Eu tenho certeza disso. Foram fenômenos. Esse dia meu, eu estava tomando uma. Deu uma saudade. Eu liguei pro Indiano pra matar a saudade. Mas, Indiano, esse é o nome do futsal. Esse é o cara, irmão. Porque ele dá saudade de bater papo com esses caras. Enquanto o Leniz, eu falo, tu não podia ter parado de jogar, irmão. Os caras não podiam ter parado de jogar. Porque eles são monstros. Mitos. Olha, Vitor. A galera perguntou aqui. O Vitor de Afonso. Vitor, qual o seu conselho para triunhar o flexo e chute do goleiro? Parabéns pela carreira e sua humildade. Flexo? Tem vários tipos de treinamento, né? Se eu poder falar algo simples assim e eficaz agora. Uma coisa que a gente faz, que eu sempre fiz e a gente faz até hoje. É uns treinamentos de ficar de costa pra quadra. E ter o comando do treinador pra virar. E ter a reação, a velocidade de reação, né? Reflexo, né? Me corrigiram esses dias mesmo. O Marcelo, o nosso treinador, foi sem a velocidade de reação. Reflexo é outra coisa. Então, é algo que você pode aprimorar nesse tipo de treinamento, é... Posso se dizer, fácil, né? Você ficar de frente com a parede, chutar na parede, você ficar... Ter a velocidade de reação. Qual que é a outra pergunta? De melhorar de chute? É, como melhorar de chute. Ah, de chute, cara, eu vou passar a bola pro Vandão. Porque... Pô, eu consigo... Eu sei chutar, mas... Cara da linha tem qualidade demais, né? Acabo treinando, eu vejo que o São Pedro Margova fica entrando, pisa, entra, pisa, chuta. É treinamento, cara. É treinamento. É, isso é verdade. Treinar bastante. Treinar bastante, perfeiçoar. Chega uma hora que tu já faz no automático, já tá no automático, entendeu? Isso, verdade. Treinamento, acho que é a grande chave. Ó, Vandão, nessa mesma linha, o Wander Batista Mariano perguntou, qual deve ser a maior qualidade de um pivô? Cara, a qualidade de pivô tem que saber fazer gol, né? Você não vai morrer de fome, o atacante tem que fazer gol. Mas é também preparar a bola, né? Eu ultimamente eu tô mais preparando do que finalizando, porque a gente, a idade chega pra todo mundo, né? Mas eu acho que é ter calma ali, quando a bola entrar, preparar bem. Nós temos, pô, nosso time hoje mesmo, o Alex joga o tempo inteiro metendo bola em pivô, joga a pivô, o Leandro joga a pivô, isso me facilita muito, a bola chega com qualidade, muitas vezes eu preparo, tento girar, mas tem que girar um ou outro, irmão. Se tu não fizer gol, tu morre de fome. Tem que botar a bola pra Leandro. E, Itália, achou alguma aí boa pra responder? Não, só queria mandar um abraço pro pessoal que tá nos elogiando, né? O Yuri aqui, o Yuri Gomes, nosso parceiro, que sempre tá com nós aqui. Tem a Nath aqui, que tá falando que é minha fã, muito obrigado. Tem aqui também o Tiago que tá falando que é fã do Vander. Daniel Moreira, dois craques aqui. Obrigadão pelo carinho de todos aí. E pode mandar pergunta pra nós aí, que nós estamos respondendo aí a todos. Ó, o Yuri acabou de mandar aqui. Danielão, como é que você tá em relação com a seleção? Tem alguns melhores pivôs em atuação aqui no Brasil. Como assim? Como é que tá a sua expectativa pra seleção? Você acha que ele ainda dá pra se acompanhar? Não, pelo amor de Deus. Tô muito velho pra isso, cara. Não, meu tempo já passou, cara. Eu a vejo com bons olhos, cara. Eu torço muito pela seleção brasileira. Tem que ter essa retomada aí. Surgiram bons pivôs. Nossa, o baixinho é um da aula de pivô. Pito é um grande pivô. É que na hora foge a memória. Rocha, Pito, Elisandro. Enfim, tem grande pivô. Na minha época já passou. Torço muito pela seleção brasileira. Mas agora eu só assisto ao meu Chopin da Brama no sofá, torcendo muito por eles. E o melhor vai ter. Ah, claro. Não tem jeito. Mas, bom, aquela torcida, na cerveja gelada, eu tô dando aquela torcida. Sempre, sempre. Meu tempo já passou. Ó, é... Aqui, deixa eu pegar aqui. É... O Wilton Souza perguntou, Rita, qual era a sua maior alegria no futsal? A maior alegria? É algo que o Vandão fala diariamente. É a nossa convivência. A alegria de vir treinar, de estar com essas pessoas maravilhosas. Tanto ele, quanto a nossa equipe inteira, o nosso elenco. São pessoas que são do bem. São pessoas que a gente quer perto, né? É o Natal que a gente se trata como família. Acho que a minha alegria é estar junto com eles, né? Conviver com eles. Às vezes, nós convivemos muito mais com eles do que com a nossa própria família. E... Eu trabalho feliz. Eu trabalho no que eu amo. E tem essas pessoas do meu lado que, pô... Tenho como ídolo, como referência, ainda... São pessoas do bem. Acho que isso me deixa muito feliz. É... Só pegando essa dedução, nós falamos sobre isso agora. Numa volta de uma... De uma viagem no Brasil. Fico pregando a vez para correr. Eu moro aqui sozinho em São Paulo e tive muito saudade da minha família. Eu vou correr feliz da vida. E volto aqui na segunda-feira um pouco triste, que eu deixei minha família lá. Mas passou um dia, meu irmão. Eu já estou feliz de novo. Eu sinto saudade desses caras de estar trabalhando com eles, de estar com eles. O nosso ambiente é muito bom. O ambiente que nós fizemos aqui, cara, é muito bom. É uma família realmente mesmo. O ambiente que nós temos. O Bia também é um cara que dá uma abertura para a gente. Impõe impressionante. O que nós criamos aqui desde o ano passado, atenção. O ano passado, nós tínhamos um grupo muito forte. Um grupo muito forte, principalmente mentalmente. Esse ano também. Saíram quase que 50% do grupo, mas fizemos um grupo. E eu acho que o que nós criamos, ele vai passando. Daqui a pouco eu paro de jogar, o senhor vai ficar mais tempo aqui. Mas o Corinthians hoje é uma família. Quem chega tem que se adaptar ao que nós criamos aqui. E eu tenho certeza que é um ambiente vencedor. Isso é o mais importante. Você tem prazer em trabalhar. Prazer em sair de casa às vezes morto, cara. Dói tudo. Dá tornozinha, dá pontuíra. Meu irmão, mas chega aqui, passa dez minutos nessa hora. A gente começa a trabalhar e aí esquece as dores. Acabou, estou com mais dor ainda. Mas na hora, meu irmão. É o prazer em estar junto. É o prazer em conversar com as pessoas. E só implementando o que ele está falando. Eu já falei isso pra ele. Falei no grupo que a gente tem, né? Dos atletas. Quem trouxe isso pra nossa equipe foi ele. Não tinha essa união. Não tinha essa alegria, sabe? Essa família. Esse jeito de família mesmo. Esse cara é sensacional. Quem tem amigo tem tudo. Segundo, né? Não, mas ele é diferenciado. Até nisso ele é diferenciado. Ó, Adriane. Mãe do Douglas Moraes. Um abraço pra vocês. Vou torcer muito pro time. E agradeço a vocês por a companhia que vocês dão pro filho dela. Não. O Paulo César perguntou aqui. Qual beck te deu mais trabalho na primeira fase da Liga Nacional contra o Joaçaba? O Peru foi tão complicado? O Peru te deu trabalho, Babi? Meu irmão. Que trabalho. Aquele Peru marca demais. Eu nem já vi de costa pra ele. Não. O Peru marcou muito bem. Ele é bom jogador. Cara, é difícil. Eu enfrentei grandes backs. Para o que me parece, eu tive um grande trabalho com o Bigão, que é da BB, que é um grande jogador. Aquele cara me parei de poucos anos. Jogar contra o Rodrigo é muito difícil. A gente sabe disso. O Rodrigo marca muito bem. É um cara forte. Cara, tem grandes backs na Liga Nacional. Mas o Peru foi no que deu mais trabalho. O Peru não é pra mim. Tu pode. Mas... Eu nem senti. Perguntaram aqui qual é o maior ídolo na concepção de vocês do futsal. Quem e por quê? O maior ídolo? Cara, eu tenho um. Em particular, nós temos dois. O Falcão é um grande ídolo do futsal mundial. Sem sombra de dúvida. É um cara que fez muito pelo futsal, pelo esporte. Ele tem que respeitar ele. É um grande ídolo. É um bom grande amigo. E eu, por jogar de pivô, eu tenho o Jorginho como meu grande ídolo. Eu tive o prazer de jogar com ele em 96. Eu estava começando lá na GM. Foi um grande pivô. Foi campeão mundial. Melhor do mundo. Acho que em 92, se não me engano. Um grande amigo e um grande ídolo. E o Falcão é um de todos. O Falcão fez muito pelo nosso esporte. A gente tem que agradecer muito a ele. Mas, por jogar de pivô, o Jorginho também é um grande ídolo que eu tenho. Também compartilho do que o Vandão falou. Acho que o Falcão, de todos os salonistas, de todo mundo que acompanha, acho que sem exceção, né Vandão? Sem dúvida. que não seja uma referência do que ele fez e faz ainda para o futsal. E também, indo por essa linha de ídolo da minha posição, eu vi muito pouco o Serginho jogar, mas o pouco que eu vi ele jogando, ele é sensacional. Ele lia muito bem o jogo. Depois, trabalhei com o Lavoisier. O Lavoisier também tinha a leitura muito boa, a velocidade e a reação muito boa. Pude acompanhar o Thiago por vídeo, assim, que eu aprendi muito, já falei pra ele, aprendi muito com o que ele faz, o meu tipo de jogo, um pouco do que eu faço e me esperei nele. Então, são um pouco de cada, né? Mas, acho que esses três, assim, são referências, assim, que eu pude acompanhar. E também, até um pouco que eu peguei um pouco do Greuto na Intelli também. Até lembrando uma coisa aqui que já me perguntaram, como é que eu cresci na Intelli, assim, foi um pouco disso, sabe? Eu tive grandes exemplos lá na Intelli, né? Tive o Alê, tive o Lavoisier, tive o Greuto e, com isso, fui aprendendo um pouquinho com cada um e pegando um pouquinho de cada jeito pra eu poder melhorar meu mundo. Esse é um mito que é o melhor do mundo. Tem que ter amigo, tem tudo. Ó, Vandão, o Diego Della Justina perguntou aqui, quantas temporadas você ainda pretende jogar? Nessa cidade a gente não pode fazer muitos planos, não, mas eu acho que eu consigo jogar. Mais uma eu ainda quero jogar, S mais uma, né? Eu tenho muito prazer ainda no que eu faço, só que cada ano fica mais difícil, certo? Eu falei 42 anos, cara. No final de semana eu sempre tomo minha cervejinha que eu não abro mão e tem dia que não dá. Tem dia que eu chego de manhã e a panturrilha tá gritando, a posterior tá doendo, mas eu tenho muito prazer no que eu faço. Principalmente, cara, jogar aqui no Corinthians é muito diferente. Quando a gente me dá esse ânimo de tentar jogar um ano, acho que eu consigo. Ou mais dois, quem sabe. Porque quando você acaba um jogo, você ganha um jogo aqui com cinco, seis mil pessoas aqui, um jogo difícil. A Adriana tá lá em cima e fala, meu irmão, que desfeza que tá acabando isso, né? Infelizmente tá acabando, me resta muito pouco. Então, o combustível pra eu querer jogar mais no tempo ainda é o Corinthians. Ainda é o prazer de estar com eles e o prazer de ver esse ginásio lotado aqui, cara. Isso tá na memória, isso não vai ser nunca da minha memória. Mas eu acho que tá próximo já do meu encerramento, com mais um ou dois anos no máximo, no máximo. Eu tava vendo aqui, Augusto, uma amiga minha lá de Jordânia mandou uma mensagem com uma pergunta aqui, a Maiara, perguntando qual foi o jogo mais emocionante que eu tire aqui no Corinthians. Acho que foram dois, né? Acho que foram a semifinal que nós conseguimos tirar esse peso que o Corinthians levava durante anos. E, sem dúvida nenhuma, é o título, né? O título foi algo que selou o trabalho inteiro, que premiou a nossa união, essa nossa vontade de estar junto. Acho que esses dois jogos do ano passado, unindo os dois, acho que foram os dois jogos mais importantes que eu tive aqui no Corinthians. No esquema que o Wander falou de torcida, da Fiel aqui apoiando, a gente tá chegando nos playoffs, a gente sabe que aqui começa a lutar mais, vira caldeirão, e a galera tá perguntando desde o primeiro minuto que a gente começou a live. Qual é a expectativa dos playoffs agora? Primeiro, as oitavas de final da Liga Nacional, que a gente pega no interno do jogo de gol. E depois, o primeiro jogo da final da Liga Paulista. Cara, a gente espera primeiro casa cheia, a gente sabe que vai ter casa cheia, a torcida vai o tempo inteiro. Eu vejo o seguinte, a Liga hoje tá muito equilibrada, a Liga tem cinco, quatro, cinco candidatos ao título. É jogo a jogo, cara. Nós ganhamos a internação lá fora, mas a gente tem certeza que vai ser um jogo mais difícil do que foi lá. A gente tem uma equipe muito bem treinada, de muita qualidade, vai ser um jogo dificílimo. Liga Paulista, temos um jogo em casa importantíssimo, eu levo muito jogo de casa. A gente desce de fora, a gente tem que ganhar um jogo de casa. Sabendo que a gente tem pela frente uma equipe de muita qualidade, que investiu bastante esse ano. Quase foi o primeiro da Liga Nacional, o primeiro da Liga Paulista, enfim. São grandes jogos, é jogo a jogo. Convocar a torcida pra que ela apoie a gente e lote sempre esses dinados daqui pra frente. Eu espero isso também. Espero a ginásia lotada, a torcida nos apoia como sempre nos apoiou. Algo que dá diferença, dá diferença do primeiro ao último minuto, tanto pra nós quanto contra os adversários. O que o Vandão falou é verdade, as equipes da Liga Nacional são todas difíceis, não tem jogo fácil. Nós classificamos bem, mas foi difícil a gente classificar nessa posição. E sobre o Paulista, vai ser uma redução do ano passado, mas é outro tipo de jogo. Mas o que vai acontecer vai ser a competitividade igual. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom pra quem vem assistir, pra quem estiver assistindo na TV. Então, já pedindo pra quem gosta de futsal, que vai ser um jogão. Quem quiser assistir e aprender com o melhor pivô do mundo, vai assistir. Vai estar baixinha, vai ter uma deriva, mas calma, vem devagar você. Ele mandou uma mensagem aqui, ele falou que queria tirar a foto conosco. Não, eu achei o meu irmão. O Igor Carvalho perguntou aqui, fala o conceito que vocês dão pras categorias menores, pra molecadinha. É algo que eu sempre falo quando eu vou ministrar algo pra criança. É que eles se divirtam. Primeiro, eles pensam em brincar sem responsabilidade nenhuma. Principalmente para os pais, que eles colocam muita pressão em cima da criança. Que não deixam o sonho do pai transmitir pra criança. A criança tem que ter vontade de ser um jogador. Mas, primeiro, ele tem que brincar de jogar bola. A gente brinca até hoje de jogar bola. A gente entra na quadra com responsabilidade, querendo vencer. Com a torcida do nosso lado, mas a gente vai com alegria. Então, essa alegria que a gente tem quando a gente entra no profissional, é que a gente tem quando a gente começa a nossa fase nas categorias de base. Então, acho que a primeira coisa é a criança se divertir. Com toda razão, concordo. O William Gutierrez perguntou aqui, no final da carreira, vocês ainda tem plano no futsal, como uma vida técnica, por exemplo? Cara, eu estou muito mais próximo do que eu sou. Eu não quero ser treinador, de jeito nenhum. Mas, eu quero continuar no futsal. Eu gostaria, de repente, de estar na área de gestão, supervisor, ordenando uma base, alguma coisa. Mas, treinador, nem pensar, meu irmão. Estou fora. Eu não tenho plano, não. Não pensei ainda. Tem alguns anos ainda para jogar. Vamos tentar conseguir esses 10 anos ainda. Mas, cada vez, a gente vai... Mas, não tenho plano, não. Tenho... Penso só em jogar, só por enquanto. Ó, Kelvin Lira perguntou aqui. O que vocês esperam para o futsal brasileiro nos próximos anos, em questão de competitividade e estrutura? A gente espera que melhore, né, cara? Novamente... Aconteceu uma outra mudança há pouco tempo agora. O Maraquim Xavier assumiu. A gente torce para que ele faça um grande trabalho. O Falcão voltou também. Acho que o futsal ainda precisa dele. A gente torce para que o futsal cresça, cara. Eu nasci escutando que o futsal ia virar esporte olímpico. Eu vou parar de jogar, infelizmente. Eu não conseguia ver isso ainda. Então, a minha torcida é que a gente consiga, quem sabe, um dia virar esporte olímpico. Que é uma modalidade, enfim, seja reconhecida, cara. Porque a gente trabalha tanto. Eu estou no futsal, eu comecei... Há 7 anos, não. Mas, eu comecei a jogar adulto, eu tinha 16 para 17 anos. Estou com 41 anos. É uma vida dedicada à futsal. Quando eu parar de jogar, não tem nada. Amanhecego nada. Você trabalhou quase 30 anos e você tem que ter um outro emprego. Tem que viver do que que um juntou. Vamos jogar na futsal, cara. Isso é triste. Isso é um trabalho para qualquer outro. Ele não é reconhecido, sabe? O que a gente torce é para que um dia a gente, quem sabe, uma cidade velha, mas ver as pessoas realmente levar a sério o futsal. Infelizmente, ver as pessoas comandando o futsal que enriqueceram as nossas coisas, infelizmente. O Marcos Mota mandou um recado para você. Ele é muito seu fã e tem o sonho de jogar do seu lado. O menino fez 17 anos agora e ele criou um conselho para conseguir entrar no futsal profissional. Eu acho que é se dedicar, né? Dedicar é algo que a gente falou também aqui, treinamento, não desistir dos sonhos. Se realmente é o que ele quer, ele tem que ir atrás do sonho dele e buscar com todas as forças, independente do que os outros acham. E se ele tiver força de vontade, qualidade, porque ele tem que pensar nisso também, não adianta a gente dar soco em prego, né? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que ter a cabeça no lugar. Mas acho que é trabalho. Trabalhar bastante, esforço, abdicar de muitas coisas, que não é fácil. Pensar nisso também, porque com certeza se ele fizer tudo isso, tem uma grande chance dele chegar no profissional. Antes, o Neguinho está mandando mensagem também, falou que no final do ano ele vai dar uma mão contigo. Neguinho parceiro, vou dar um abraço pro Neguinho, meu irmão. Gente da melhor qualidade, tá combinado, meu irmão. Fechadaço. Não precisa nem esperar o final do ano, não, Neguinho. Vamos marcar esses dias aí, pô. Beijão, meu parceiro, meu irmão. Mano, o Valmir Carvalho perguntou se você lembra da final dos regionais em Indaiatuba, 94. Então, foi meu primeiro ano em São Paulo, cheguei em São Paulo nessa época, em 94, para Indaiatuba. Lembro, claro que eu lembro, meu primeiro torneio, se não me engano foi no começo do ano, fevereiro, março. Tinha acabado de chegar em São Paulo, nós ganhamos. Nesse time tinha o Deco, que depois de Deco, cara, que jogou futebol de campo. Tinha o Daniel também, que jogou na Espanha há vários anos, seleção espanhosa. E nós tivemos um time massa, nós ganhamos os regionais. Faz muito tempo, mas eu lembro. Tenho um grande carinho com o Indaiatuba ali, foi onde tudo começou. Tenho grandes amigos lá até hoje, sempre que posso. Estou falando com alguns lá, sempre a saudade. Mandar um grande abraço, meu espaço é lá em Indaiatuba. Então, o Wilton novamente perguntou aqui, qual gol você fez que você acha para o Indaiatuba? Por incrível que pareça, foi contra o Corinthians. Foi o jogo que nós tivemos lá contra a Intele, que o Corinthians jogou contra a Intele. E o Corinthians estava com o goleiro linha, teve um passe errado, a bola saiu para a lateral. O Marinho repousa a bola muito rápido, eu bati de primeira da minha área. O que você jogou contra o Corinthians? Dois anos. Igual quando eu falo, ele vai falar que jogou dois anos de campo. E aquela batida... Batida fácil da bola. Eu viajou, aquela onda da rede. Acho que foi um dos gols que eu lembro agora, né? Um dos gols mais bonitos que eu fiz. Bom, o Yuri de novo perguntou aqui, qual dia foi o mais importante para a carreira de cada um? E me mandou falar também que ele ama você, que vocês são vidros demais. O Yuri é um grande amigo, é parceiro, fechamento, cara no coração bom, cara amigo, tudo bem. Eu tive alguns momentos, cara. Você marcar um só, acho muito difícil, né? Os títulos marcam bastante, né? Tive grandes títulos importantes na Espanha, no Corinthians, no Atlético, no Vasco. Alguns momentos importantes. É a minha primeira liga em 97 para o Atlético Mineiro, a última concordia no ano passado. Eu acho que são títulos marcantes. Eu acho que a gente perde muito, mas quando você ganha a gente marca muito mais, né? Principalmente ganha aqui no Corinthians, foi muito importante. Eu, antes de vir para cá, encontravam alguns amigos. Eu tive algumas propostas de vir para o Corinthians e... Algumas coisas não deram certo. Eu falei, cara, vai para o Corinthians, cara. Tu é caro do Corinthians, tu é caro do Corinthians. Eu achei que eu não fosse vir mais, porque eu estava no final de carreira. E o ano passado, parece que deu tudo certo, né? Então, foi muito marcante esse título pelo Corinthians no ano passado. Marcante demais. Tudo que envolveu, a atmosfera que nós criamos, o ambiente que nós fizemos. Cara, esse, sem sombra de dúvida, foi um dos títulos mais marcantes da minha carreira. É... Um dos títulos também, acho que para mim, esse do ano passado... É... Também... Também penso na mesma forma do Badão. De tudo que era... Toda a esfera que era com esse título. De tudo que o Corinthians Futsal sofreu para chegar nessa final. Acho que... É... Foi um dos mais emocionantes, mais importantes. É... Também, lembrando aqui, o meu primeiro título da Liga, com a Inteli. É... Que também não tinha título nacional. Acho que foi um título muito importante para mim, para minha carreira, para o clube. É... Que nos prendeceu para o outro ano ser campeões. É... Acho que esses dois títulos também... Tem muitas conquistas, graças a Deus... É... Mundial. Mas... É... Acho que esses títulos... É... Tem... Tem... Tem pesos, né? São pesos que... Que os clubes não... Não tinham títulos. O Corinthians, a Inteli não tinham títulos nacionais. E graças a Deus a gente conseguiu... É... Trazer esse título pelo clube. Mita, aqui para você de novo. É... O Igor Carvalho, mundo... Que goleiro da Liga Nacional, ou que goleiros, você acha que tem se destacando bastante? Cara... É... É... Joguei lá... Minha Suépa, o André jogou muito bem. Fez uma boa partida. Se não me engano, acho que ele foi o destaque da partilha. É... Deixa eu ver pensando aqui. Rápido... Outro goleiro que fez grande partida contra nós. O Ilha da Copa. O Ilha contra nós também. Que nós perdemos hoje em dia. Ele fez um grande... Um grande jogo. É... Não só nesse jogo, mas nos jogos que eu assisti na TV. Esse último jogo em Concordia. Eu assisti pelo... Pelo YouTube da... Da... Da Liga Nacional também fez um grande jogo. É... Tá fazendo uma liga muito boa. É... De cabeça, assim. Acho que é com esses dois. Goleiros novos. Goleiros bons. É... Acho que... Porque tem dois que não contam, né, cara? O São e o Thiago a gente não conta ele. Eles estão um pouquinho aqui, né? A gente está mais acima. Nós temos grandes goleiros. Mas os dois a gente não pode contar. O Thiago não quiser falar, né? É... Nem falar no Thiago. E é lindo, a linda ele. É São. Mandão, como é que foi sua experiência no exterior? É boa, cara. Fiquei quase 11 anos fora do Brasil. Uma experiência muito boa. Eu fiquei na... Eu morei em três países. É... Espanha, Itália e Lúcia. É... Maravilhosa. Eu voltei. Me arrependo, de repente, de ter voltado. Eu forcei uma volta. Tinha mais seis meses de contrato. Mas está muito tempo fora. Hoje eu me arrependo. Mas... Foi muito boa. Hoje eu estou querendo sair. Não tem mais proposta por causa da idade. Não. Foi maravilhoso, cara. Eu passei 11 anos quase fora do Brasil. Uma experiência de vida impressionante. Muito boa vida. E o futsal é muito diferente? Cara, o futsal evoluiu muito, né, cara? Evoluiu demais. A Espanha... Eu cheguei na Espanha em 2001, cara. Dezesseis anos atrás. O futsal já era um futsal forte. Um dia ele cresceu muito. Fui para a Rússia que era uns cinco anos. O futsal evoluiu demais. Fiz a seleção luta. A Rússia perdeu o Mundial, né? Perdeu para a Argentina. Para a Argentina. Mas também um crescimento muito grande. Só em muita chance. Eu também até acreditava que a Rússia seria campeã mundial. Enfim. O futsal evoluiu muito, cara. O futsal é muito forte. E algum de vocês já pensou em parar algum momento da carreira? Por causa de lesão? Eu já pensei em parar falho. Por causa de lesão, não. Porque não há lesão em si, mas pelas dores. O cara que não joga com dor hoje é mentira. Até mais novo, cara. Dói muita coisa. É muito sacrificante. A gente tem muito prazer no que a gente faz, cara. Porque tu abdica de muita coisa, cara. São vários sacrifícios. Longe da família. Sábado. A gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Sabe? E aí as duas começam. E eu já pensei várias vezes, cara. Várias vezes eu chego em casa visual. Meu Deus. Está chegando a hora. Eu com 30 achava que fosse parar com 35. Vou fazer 42. Mas eu já pensei várias vezes. É bom que passa rápido. Tu pensa? Passa rápido. Porque eu vou sentir muita saudade. Tá certo. Bom, galera. Deu aqui os nossos tempos também juntinhos. A gente vai encerrando. Queria que vocês mandassem uma retada aí pra que vocês quiserem falar alguma coisa. Os caras aí do time falaram que a Mica tocar, que não tocaram nada. Ficaram de boa. É só de mandar um abraço para os pessoal que mandaram comentário aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas palavras que até deu uma lida aqui. Mas diante do bate-papo a gente não conseguiu responder a todos. Mas pra deixar registrado aqui que a gente conseguiu dar uma lida por cima de todos. Mas obrigado pelo carinho, pelos elogios também que vocês colocaram aqui. Nem tudo é verdade, né? Mas muito obrigado. Obrigado também a Liga por esse espaço que você abriu para nós. Dá um feedback, uma apresentação para o pessoal que gosta de nós. Eu também queria agradecer o seu espaço. Eu li que tinha um rapaz que falou Se o Vandão não estiver tomando uma, não vai valer a pena. Não vou nem assistir. Eu só não estou tomando porque tem que estar indo agora a tarde. Se não, com certeza está tomando uma cervejinha aqui. Mas obrigado pelo espaço. É muito legal. Mandar um abraço aí a todos os jogadores do futsal que sabem que a gente faz isso. Porque nós somos apaixonados pelo esporte. Nós temos grandes amigos aí. Estamos juntos chegar forte nessa reta final aí. Para quem sabe a gente consiga conquistar mais um título pelo Corinthians. E para o próximo desafio aí, casa cheia. Vocês vão convocar a galera. Ah, como sempre, né? Fazer aquele vídeo, né? O Augusto vai chamar a galera. Mas de antemão já convocando todos os corintianos, a fiel. Para comparecer e nos ajudar, né? Por mais uma vitória, se Deus quiser. É, só para finalizar, cara. Eu sempre falo isso. Quando você joga, principalmente aqui no Corinthians, cara. Jogar mal ou bem é muito relativo. Mas vontade, raça, determinação. Vocês podem ter certeza que a gente vai correr do primeiro ao último minuto, meu irmão. Isso aqui é Corinthians, cara. Não tem jeito. Não tem como não correr. Então a gente promete a vocês muita garra, muito empenho, muita força. Para que a gente consiga mais um título. Valeu! Vai, Corinthians! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! A CIDADE NO BRASIL